O evento aconteceu no auditório do Araguaia Parque Hotel e reuniu centenas de mulheres que participaram, inclusive, da implantação da diretoria do PSD Barra do Garças. O partido, mesmo com pouco tempo de trabalho, já demonstra uma força política, principalmente no estado de Mato Grosso. Qual que é o objetivo desse encontro? Nós viemos aqui em Barra do Garças, estamos indo em vários municípios do estado de Mato Grosso com o movimento do PSD Mulher, para que a gente possa levar mais informação para a mulher. Aqui em Barra do Garças, nós hoje demos a posse à diretoria do PSD Mulher de Barra do Garças e até as eleições nós vamos estar dando todo esse apoio a todas as pré-candidatas que nós temos, as candidatas aí, a prefeita, vice-prefeitas, vereadoras. A gente quer ir até as eleições, poder que a gente possa sair dessas eleições de 2012 com uma meta de, no mínimo, 30% a mais do que a gente tem hoje do número de prefeitas, vice-prefeitas e vereadoras no estado. Então nós viemos aqui para fazer todo esse movimento e também trabalhar a nossa candidatura majoritária aqui em Barra do Garças, trabalhar com a pré-candidatura que nós temos hoje, dentro do PSD, com o nosso jovem Beto Farias e mais toda a chapa de vereadores e coligação dentro do nosso partido. Maneiras de trazer o interesse em política aos jovens também esteve na pauta da reunião. Além da participação da mulher, eu estou buscando, na verdade, a participação efetiva do jovem na política. Hoje eu venho a Barra do Garças trazendo um recado da executiva nossa, estadual, de que o jovem terá total e ampla entrância dentro do nosso partido e eu venho chamar esses jovens que se filiem ao PSD. Eu acredito na importância da participação da mulher nos pleitos políticos. Eu acho que já passou aquela época que a mulher ficava atrás do homem. Como a gente sempre diz hoje em dia, o grande homem sempre tem uma grande mulher ao seu lado. Então por que não a mulher entrar na política e também os jovens?